Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos restos de alimento, nossas cascas, principalmente, para onde que vão? O que fazer com elas? Mesmo na nossa casa, nós podemos fazer uma pequena composteira, onde nós vamos criar uma terra rica de nutrientes, de potássio, de cálcio e de vários outros nutrientes que a terra precisa, enterrando, colocando na terra estes alimentos. Então, a gente procura colocar o ovo, nem sempre eu coloco, o ovo eu tiro, eu coloco numa vasilha à parte, para que eu bata depois no liquidificador, dei uma enxaguada, uma lavadinha neles, e aí eu bato no liquidificador, fazendo um pó, um pozinho de cálcio, e coloco nessa composteira, nessa terra, porque fica mais fácil de ser absorvido do que se eu colocar a casca inteira. A casca demora para decompor, mesmo que eu quebre em pedacinhos, ela vai demorar, imagina um pedacinho da casca de ovo, até ela diluir e se tornar uma propriedade rica. Então, é melhor bater a casca para fazer esse pó. Então, aqui está uma composteira que eu faço perto de casa, não é muito adequado, mas para mim é mais prático. Ali, está vendo? Ali, vamos ver se eu joguei há pouco tempo, eu vou tirando mais por baixo. Aqui tem cinza também, de fogueira, que a gente aproveita só matéria orgânica mesmo, só madeira, não é? Não pode pôr mais nada nessa fogueira, vai ser aproveitada no nosso composteiro. Então, aqui eu vou pedeirar essa terra. E aquele material mais grosseiro, vai ficando por aqui, e eu jogo no canto. Depois eu vou usar novamente. Venho de novo, procurando pegar no lugar que eu não cuido alimento há um tempo. O espaço que tem alimento mais fresco é aqui em cima. Eu faço um buraco, coloco o alimento, ó. Depois venho, cubro com terra e, se possível, eu jogo uma camada de palha, de grama, aparada por cima. Depois jogo mais terra, depois jogo mais alimento, vou fazendo essas camadas. Jogo cinza. Nós temos um cubãozinho improvisado ali de lenha, que a gente acende quase toda noite. E a gente tira o cinza dele também. Eu tenho algumas sementes de mexerica para plantar, sementes de frutíferas. Primeiro. Eu vou mostrar. Aqui a nossa terra, rica, um substrato maravilhoso para plantarmos, certo? Então, espero que tenham gostado. Aqui está a nossa terra. Terra viva, cheirosa, gente, cheirosa. Imagina, né? Mas tudo com as frutas, tudo quanto é casca de verduras. A gente coloca aqui. Cheiro de terra viva. Obrigada, espero ter contribuído um pouquinho, para vocês verem como fazer uma composteira. E que Deus abençoe vocês. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, que nós vamos ficar muito felizes. Beijos. 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 Beijos.